Tudo começou em 1914, quando o japonês e mais conhecido como Kondikoma, especialista nas artes marciais orientais, desembarcou no Brasil, onde apresentou pela primeira vez no continente o judô e o jiu-jitsu. Em seguida, a arte foi apresentada à família Grace no Brasil, nesse mesmo ano, através do Kondi. A primeira competição ocorreu no dia 11 de março de 1915, no Rio de Janeiro. Carlos Grace era fiel aos ensinamentos de Koma e abraçou o jiu-jitsu como sua vida. Carlos, em 1925, abriu a primeira academia de jiu-jitsu da família Grace, uma arte marcial de raiz japonesa que carrega uma história de mais de 104 anos. Atualmente, o jiu-jitsu brasileiro é mais difundido que o original japonês, sendo, inclusive, exportado para o Japão e para todo o resto do mundo. A tradução das palavras jiu-jitsu é arte versátil suave. No esporte, usa-se a força e o peso do adversário contra ele, sendo permitido, inclusive, lançar o adversário em queda. São utilizados golpes de defesa pessoal, como saídas de gravata e contra-golpes. Porém, a principal característica da modalidade são os golpes que buscam imobilizar e neutralizar o adversário, através de golpes de articulação, como estrangulamentos e torções das articulações, como braço, tornozelo e dentre outros. O uso dessas técnicas de luta é com ambos lutadores deitados. São proibidas atitudes como atingir os órgãos genitais, morder, puxar cabelo e torcer os dedos. A cidade de Pinheiro atualmente tem escolas que atuam em diversas modalidades. Acompanhamos o centro de treinamento Cristiano Viana Jiu-Jitsu Clube. Já são mais de 18 anos de história atuando aqui na cidade de Pinheiro. Composto por mais de 30 alunos de diversas idades e tendo à frente os professores Anderson, Rubenilso e o Haroldo. Nós estamos conseguindo trazer muitas crianças, adultos, pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de exercício físico. E aí estão se dando bem no Jiu-Jitsu. A gente passa muita disciplina, defesa pessoal. E aí a gente está transformando alguns campeões aqui também, crianças, adultos e adolescentes. E nós aí já estamos evoluindo já há muito tempo já aqui na cidade, né? Sabemos que tem muita criança, tem muito adolescente. E a gente está querendo também trazer um projeto dos bairros do nosso município. E a gente está também... Vamos participar do campeonato dia 24 agora. 24 da Taça Cidade de São Luís de Jiu-Jitsu. E a gente está querendo levar o máximo de atletas para representar o município lá na capital. A matriz é em São Luís e as filiais hoje estão em Pinheiro, São Bento, Santa Helena e agora em Teresina. O maior título conquistado pelos integrantes do clube foi o Campeonato Norte-Nordeste em 2017. Durante esses anos, a academia já conquistou diversos títulos. É um esporte muito bom para a criança, para o desenvolvimento da criança, dos adultos e dos jovens. E eu pretendo participar de mais campeonatos. A Ana Clara, uma aluna de apenas 13 anos, em breve irá participar de um campeonato em São Luís, concorrendo à Taça São Luís de Jiu-Jitsu Esportivo. Eu estou com expectativa mil, porque eu já participei do campeonato daqui de Pinheiro, eu ganhei em segundo lugar e para esse campeonato eu espero melhores resultados. Eu espero ganhar em primeiro lugar, lutar com bastante gente e vencer. As aulas acontecem toda segunda, quarta e sexta-feira, dividindo os treinos em horários e categorias, crianças e adultos. A partir do momento que eu comecei a treinar, eu já tinha uma paixão, já gostava de artes marciais e hoje eu decidi continuar, praticar, graduar e me dedicar. Já havia treinado antes, dei uma parada, mudei de cidade e hoje a importância para mim é que tem me trazido muitos benefícios. Dedicação e integração hoje fazem desse grupo grandes guerreiros em busca de grandes sonhos. A partir do momento que eu comecei a treinar,